Fala aí rapaziada, tudo tranquilo, quem vai lá com vocês é o Hooligans, eu tô laranja né velho, eu sei mano, você deve tá percebendo, mas é porque eu fui pra praia e você já viu né, mineiro na praia fica diferente. Olha aqui guys, vou jogar um pouquinho no Necro aqui, no Guild Wars 2, por quê? Qual que é o rolê desse vídeo aqui? Eu preciso liberar o Glider, então, falaram pra mim que a gente fazia no começo da primeira expansão, a gente já libera o Glider. Então eu vou lá no Journal, vamos descobrir onde que é o Jornal, a gente vai lá começar a fazer esse conteúdo. É bom que eu já posso teleportar né, eu não sei como é que tá a build velho, essa build aqui que tá nele, essas duas armas que tão aqui, quem manja vai poder me falar, mas é uma build, tá vendo? Tipo, não sei, não sei, não sei, bota umas punas no chão, uns bagulhete doido, né, sumou nos pets, então conforme a gente for matando os bichos pra poder fazer a quest, vocês vão falando. Vamos lá no Journal, é, Volunteer Reward, Movement Speed Increasing by 15%, PVE only. Caralho, o que é isso? There's a place remaining on this map, would you like to move to more populated versus on this? Olha mano, não, later. Não quero, tá bom, tá bom. O que aconteceu aqui, será? Mudei de servidor, assim? Não sei, tá rolando um negócio aqui nesse quadrado que eu também não sei, mas mano, vamos fazer direto o que a gente quer fazer. Eu tenho que vir aqui no Journal, Store Journal, não sei qual que é o atalho, H né, H, e a gente vai em Heart of Thorns, Begin the History. Ele já automaticamente mudou, né, e a gente vai fazer prólogo e Hally to Magu, né. Vamos lá, vamos ver aqui onde no mapa que eu tenho que me teleportar. O mapa tá curto, parece, mano. Vários andares. Caraca, são várias camadas. Aqui, ó, eu tenho que vir aqui. Tem teleporte pra cá? Não tenho, né? Não faço nem ideia como é que eu vou pra lá, mano. Putz, como é que você vê na cidade? Daqui, exatamente daqui. Como que eu vou pra lá? Aqui. Então, eu peguei algum teleportezinho aqui por perto. Nenhum, né? Nenhum, vou ter que fazer toda essa caminhada. Putz, não tem um? Meu amigo. Saí aqui por esse mapa, level 80. Putz, guys. Aqui, ó. Uhul. Temos. Caraca, eu achei que a gente ia ter que andar tudo aquilo. Agora, agora o restante a gente conseguia ir a pé, porque eu já fiz o comecinho da... Aqui, o que que me falaram quando eu comecei a jogar Guild Wars 2? Falaram, cara, você ganha um boost, né, que você compra expansão, você ganha um boost. Falei, mano, se você der o boost no personagem, você vai ter um personagem level 80 e você pode fazer o começo das expansões pra você pegar o glider e pra você pegar a montaria. É muito importante, é muito útil, porque economiza tempo que você vai ficar andando no jogo, né, velho? Você tem a montariazinha, que você só aperta o X ali, por exemplo. Agora eu tenho que ir lá no trem, né? Eu aperto o X aqui, ó, bum, a montaria já aparece e eu vou pra onde eu tenho que ir, que é aqui. Basicamente, eu vou fazer esse caminho aqui. Sai pelo portãozinho, ó, tá rolando umas lutas aqui. Eu nunca vi nesse mapa, primeira vez, tanto que eu vou até liberar uns negocinhos aqui, ó, ponto de interesse. E aí, mas só que depois eu conversando com outro streamer lá na roxinha, ele me falou a seguinte frase. Vamos lá, meu irmão. A arte dele é muito da hora, o jeito que eles desenham, sabe? Todos nós, Silvari, ouvimos isso. E muitos seguem os comandos de Moldremoth, voltando para seus alias pactos. Muitos estão mortos e outros estão sumidos. E eu não sei. Não tem nada pra resgatar também, né? Por favor, nós precisamos da sua ajuda. We need your help. E eu estou aqui pra ajudar. Com meu boneco que eu não sei jogar. Mentira, eu só tô aqui pra pegar o Glider e ir embora mesmo. Foda-se. Let's go. Bom, vamos lá. O que você pode me dizer sobre a situação em Magu, né? Tem uns Survivors vindo da floresta. Tem uns Survivors vindo da floresta. It was a massacre. Those that survived are in disarray. Fleet deve ser tipo em marcação, né, mano? Mostly. But Amber Sandfall is getting hit pretty hard. If we lose that... We won't. We won't. A missão é procurar por Survivors. A missão é procurar por Survivors. Vou dar uma pancada nos bichos aqui. Você viu? Eu bato de longe, não, mano? Aí eu tenho... Posso sumonar uns... Nessa spec aqui, né? Warlock. Warlock não, ué. Olha eu falando de Warlock. Jogar dois MMO é foda pra fazer disso. Aí tem um F1 também que a gente meio que dá um dano nos caras em área. Vou pegar uma skill bem boa. Por que eu não tenho montaria aqui? Ué. É, eu não posso fazer com montaria. Deve ser uma área que eu não posso fazer montaria. Ó, tem outro cara aqui fazendo bagulho. É o NPC isso? Eu acho que eu prefiro essa spec, mano. Aqui, ó, mano. Eu tenho uns negócios que eu posso utilizar. Aí, ó. Sai disso aqui. Se eu não ficar perto, eles vão tomando dano. Necrosão é roubado, velho. Necrosão é roubado. Todo mundo fala que o boneco é... Nossa, eu fui... Eu só quero falar com o NPC, na verdade. NPC, fica parado. Fala comigo. Isso, isso, isso. Fala comigo, fala comigo. Aí. Fala comigo. Tem um negócio aqui, mano. Uma habilidade dele, que é uma das habilidades muito fortes, que é o do Lich Form. A galera gosta de usar muito no PVP, pelo que eu ouvi falar. Porque aí, quando você tá morrendo, você tem outra barra de vida, sabe? Então... Bom que a gente vai jogando um pouquinho. A gente vai conhecer na classe. Quando a gente enfrentar, a gente sabe... Aqui no PVP, logicamente, a gente vai fazer PVP, né? Pelo menos a gente sabe. Tem o que é esse negócio verde aqui. Ah, é o NPC. Meu Minion. Vou ativar aqui a forma que dá dano. Quando você ativa essa skill do F1, mano, você fica muito over. Olha isso. Uhul! Respeita! Já somei desde o beta. Caraca, esse bicho aqui é forte, hein? Só umas skill pesadas nele aqui. Digi, digi, digi. Explorando. O mapa é bonito, né, mano? Mesmo que foi feito há mil e ano. O negócio ainda... Nossa senhora, olha os bichão. Olha os meus pets. Ai, eu saí da forma... Não! Vou usar a forma de lit pra vocês verem, ó. Lit! Come to the lit. Olha o dano disso, irmão. Nem sei o que é as mesmas que eu faço. Eu tô apertando as que parece. Vou pousar... Ah, não. A do F1 é do F1 e a do... Eu queria muito aprender umas builds disso aqui futuramente. Eu vou dar uma treinada. Obrigada por Deus que você está aqui, boss. Nós estávamos esperando por algum momento que o ovo... Hum, é isso. Nós testamos que o ovo está aqui no último dia ou então. Desculpa, não podemos lhe dar mais. Nós vamos voltar ao ovo, mas agora a nossa prioridade máxima é o Mordremont. Vamos pegar o ovo de volta. Não gostei da missão. Pegar o ovo. Esquisito. Nós vamos ajudar a Amor-Semla. Nossa, onde eu tô aqui a habilidade? Perfeito. Eu nunca fiz isso. Mirei bem. Nossa, tem um bicho do deserto aqui em mim. Finite o que você está fazendo e me conhece no meio do jantar. Nós vamos todos juntos. Ah, fizemos um negócio aqui. Ó, tem que entrar ali, será? Esse bicho do bichão level 80 são da hora nesse jogo, velho. É aí, eu entro aqui, eu entro aqui, eu entro aqui. Uhul. É tu mesmo. Venha. Commander, I'm glad you're here. Estou feliz de você estar aqui, Commander. Mordremont está fazendo o movimento dele. Destrói a embarcação. Eu não sei se flint é a embarcação, mano. Nossa, o... Tem que ajudar os soldados. Os bichão estão quebrando os portões, mano. Eu tenho que sobreviver ao ataque de Mordretz, então. Nossa, eu tô ali ajudando a... Exatamente isso mesmo, é bater nos bichos, proteger o lugar. Ó, tem um outro cara aqui também que tá fazendo a mesma coisa. Nossa, tem uns bichão... Nossa senhora, tem uma planta carnívoro ali. O que é aquilo? Vamos lá, nossa forma decadente de monrar. Ou de vida eterna. Valeu, olha esse dano, irmão. Mano, eu tenho que testar isso aqui no PVP pra ver se é muito sinistro. É só ir matando, mano. Drena todo mundo... Nossa, drena todo mundo e explode. Tá acabando. Tá acabando a minha forma. Boa. Dá um skill de gelo também pra... Poder utilizar. Cara, esse jogo é muito da hora, velho. Eu até peguei na live. Puts, me diverti pra caramba. Defende, Amber. É isso. A missão é defender. Eu sou morto. Teleporta no cara, velho. Da hora. Tem mais? Porra que eu tenho que matar aquele... Ah, é o tempo. É o tempo, é o tempo. Eu acho que quando ele começa... Ah, não sei. Eu acho que assim, se ele tivesse passando lá e tivesse batendo e eu tivesse perdendo a missão, essa barrinha, ela diminuiria. Mas como eu tô de boa ainda... Ah. Vamos lá, skill que eu dreno os caras e explodo. Big, 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 big damage. Nossa, tô colocando as funas no lugar perfeito. O que o E faz? Se você pôr o mouse em cima das habilidades, você consegue ler, tá, mano? Isso aqui eu não tô lendo muito esse boneco porque eu não vou jogar com ele, então... Mas o meu guerreirinho é o primeiro que eu vou deixar ele perfeito. Vem cá, rapaz. Vem cá, vem cá, vem cá. Próximos vídeos que eu for fazer aqui no canal, já vai ser... Continuar meu leveling do guerreiro. No meio da batalha a gente pode trocar de arma. Nossa senhora, os caras entraram no portão. Puta, fudeu. Jesus. Nossa senhora, os caras invadiram. Calma. Tô chegando. Pronto. Pau back. Conseguimos. Faltava pouquinho tempo pra manter a defesa. Deu bom. Agora a gente continua seguindo as missões ali. Rapaz, eu só queria um pouquinho de mobilidade, né? Como não tem montaria aqui, tem muita mobilidade pra poder utilizar. Chegamos ao que parece um posto avançado. Hey, boss. Rod assume was all a buzz over the pack fleet disaster. I knew you were involved. Olha que legal esse bicho. Olha que legal esse bicho. Aparentemente, isso aqui... As plantas com espinho. Caralho, tá construindo um bichão, mano. Era tipo uma construção. Um golaia de planta. Uma árvore, é um druida. Imagina. Imagina quando lançou isso aqui na época, galera. Meu Deus, mano. Que bicho é um louco. Vai ser um boss, será? Cadê meu glider? Cadê meu glider? Cadê meu glider? Ganha os negócios. Ganha crowbar. Efect mediano de consnapt. Takes effect mediano de... Rally to Magu, né? Beleza, completei. Deixa eu ver o que temos aqui. Eu nem vi o que eu tenho lá. Mini Raptor Mount. Use. Double kick to open. Ó. Ese é o undefined gear. Talvez isso aqui seja pra craft. Isso aqui, acho que é pra ascended, não é? Falaram pra mim que é pra ascended. Sabe, vai for worldcraft materials. Nunca tenha muito tesouro. Caraca. Conforme a gente for pegando as coisas, a gente vai olhando. Vamos continuar fazendo as missões aqui. Enter the Instance. Vamos ver se a gente vai enfrentar aquele bichão, mano, de começo da expansão. Essa aqui, lembrando que é a primeira expansão, tá? E, se eu não me engano, guys, pra vocês que estão com interesse de comprar as expansões desse jogo, pra você ter acesso ao glider e as montarias... Fique bem, pessoal. Tá tendo promoção na G2A, tá? Nossa, olha que bonito. Tá tendo promoção na G2A, irmãos. Então, não chego lá. Acho que tá 80 reais. Vem as duas expansões. E aí, e aí? Agora que a gente vai aprender a utilizar o glider. Oh, gods. Tão muito desculpa. Tão muito desculpa. Eu estava esperando a carnage. Mas, olha isso. O Dr. Moth, na verdade, derramou a toda a fluta. Os espíritos. Eles não vão ter sobrevivido. Nós precisamos chegar lá, rápido! A gente precisa chegar lá, rápido. Temos que descer lá, rápido. Esse é o objetivo. É pra isso que eu estou aqui. Me dá um glider. Graham, volta aqui. Graham, volta aqui. Tá só correndo, velho. Volta aqui. Volta aqui, Glam. Nossa, mano. Tem que ir. Porra. Achei que a gente ia pegar o gliderzinho de cara. Pra poder pular daquele penhasco lá. Deu ruim. O Graham fez a gente dar a volta. Nossa, tá caindo uns satélites aqui, rapaziada. Eu sou o sonho de Stagolgen. Eu quero saber onde ela está. Graham, você não pode simplesmente correr de mim. Nós somos no território inimigo. Isso é o status que você está sobrevivido. Eu preciso um reporte de status, agora. Você é uma vista bem-vinda, comandante. A situação é terrível. Mordermoth tirou a fluta. Aparte, o pacto está em ruínas. Trahearn e Destiny's Edge foram preso. Eles estavam vivos. Mas agora, M.I.A. E os restantes soldados não me confiam. E você está surpreso? Scarlet, Eren, e agora isso? Mordermoth sempre usa o Silvari para fazer o seu mais ruim. Nós precisamos fortalecer as defesas aqui. Nossa prioridade tem que ser salvaguardar as ferramentas. Tem que melhorar as defesas aqui por perto. O que é com nossos comandantes na caverna? O pacto não abandonou seu próprio. Olhe por aí, senhor. Não há mais pactos. E os prisioneiros que queremos salvar estão provavelmente já mortos. Ele está querendo resgatar os prisioneiros, mas deve estar todo mundo morto. Nós precisamos de grandes números. Ou qualquer partida salvagem que enviamos vai desaparecer como os outros. Este é o primeiro lugar. Conte-nos onde é o lado de Destiny's Edge, por favor. Larenthyr, está aqui. Eu preciso pensar isso. Eu preciso pensar isso. Tem que falar com todo mundo agora. Vamos proteger os soldados que ainda temos. Larenthyr, está certo. Eu disse que o Silvari, não é o resto dos prisioneiros. Não é o resto dos prisioneiros. Vamos proteger os prisioneiros. Os soldados e os prisioneiros vão construir um prisioneiro. Ou todos vão morrer. Eles vão me derrubar. Todos, escute-se. Nós sofremos uma desculpação séria, mas estamos longe do que se derrubar. Larenthyr, está aqui o seu servidor, e ele tem a minha confiança completa. Olhe para mim. Sim, comandor. Larenthyr vai se juntar na busca e rescate. Se você não está naquela equipe, pegue em um lugar para a minha disposição. Agora, coloque-se. Vamos trabalhar. Não vale riscar mais vidas para salvar os prisioneiros de Silvari. Não vai riscar mais vidas para salvar os prisioneiros de Silvari. Não somos todos nós. A última semana será que o Silvari é vulnerável. O resto de nós lutará. É uma posição de salvamento. A galera está achando que já está todo mundo morto. E a gente está em perigo, porque a gente está no território inimigo. Não nessa vida. Vá, rescate seus prisioneiros. E eu vou estar aqui. Protetindo os comandos. Eu sei que eu posso... Nossa, desunida, hein? Desunidona. Vou lá, então. Vou ter que salvar os prisioneiros sozinho. Então, temos montaria. Porque a montaria veio só na próxima expansão, né? Então, por isso que a gente não pode utilizar aqui, eu acho. Vamos cair aqui no buraquinho. Não é um bom sinal. Tenho certeza que a gente já vai ser atacado por alguma coisa, né? Ih, rapaz. Então, vamos usar o Burst aqui de Big Damage. A gente desviar das habilidades. Caraca. Que louco essas lutas que tem as habilidades no chão que a gente tem que desviar, tá ligado? Já foi. Puxa, que roubado, velho. Comandante, você ouviu isso? Tem alguém aqui. Ele veio de nos abertos, no topo dessas ruas. O inimigo continua coletando corpos e prisioneiros. Essa é a primeira vez que nós tivemos algum signo de onde eles acabaram. E matando uns tentáculos ainda. Nossa, tomei um monte de desgueio. Deu o Burst, né? Gastei um pouquinho o Burst pra poder... Deixe-nos sair daqui. Eu não posso fazer isso em casa. Até o mais rápido possível, mano. A gente precisa pegar esse Glider porque eu tô atrasado pra ir pro serviço. Ai, tomei. Pô, os bichos tem muita vida, mano. Esse é o cara que a gente tava salvando? Isso. Eu sabia que alguém vinha por nós. Obrigado. Salvando aqui. Quem tá aparecendo, a gente tá dando aquele help. Caralho, tem uma aranha entrar de mim. Meu pet. A gente precisa ter que ir pra nós. Me deu um knockback. Nossa, tomei frontal. Uh! Matou antes. Tá reunindo a galera. Tá ficando bom. Eu gosto de matar o inimigo, senhor. Nossa, tem um boss ali, velho. Acabou de matar um boss. Nem fodendo. Bem-vindo, padre. Maldromant tem planos para vocês todos. Vou usar esse aqui. Aí, conforme a gente for dando o dano dele, depois eu utilizo o Lid. Ah, agora esse aqui eu pulo nele. Tá perto, eu acho, pra dar o dano dessa habilidade. Pia da dano em área. Nossa, tomei uma na cabeça. Puxa meus pets. Vou usar o Lid. Eu sou todos. Cara, ele vai bater em absolutamente tudo que tá em volta. Tão bem, tão bem. Tão conseguindo. Eu tenho que ler certinho quais são as skills que dão Drain, mano. Tá ligado? Necromancer tem Drain, né? Põe invulnerável. Meu Deus. Que beleza. Isso é um Tattoo. Põe a gente matar ele. Já era, mano. Toddy diz. O combate desse game é frenético, hein, guys. Porra. Quero matar isso ou não? Agora, qual que é a missão daqui? Defeat all enemies in area. Não quero matar, mas eu vou ter que matar. Vigi. Temos que voltar para o acampamento. Temos que voltar para o acampamento. Você foi o pior quando você foi morto. O que aconteceu aqui? As forças de Mordermoth nos empoderaram. Eles nos levaram aqui com os corpos do site de caixa. Cara, que luta louca. Mano, imagina quando a gente vem de galera matando uns bosses loucos nos mapas. Fazendo um fraquital, fazendo um sei lá se tem raid seguinte. Tô animado, tô animado. Mas eu quero fazer de Warrior. Warrior. Eu espero que isso prove o que eu tenho. Warrior. Meu guerreiro, vocês têm que ver como é que ele tá. Eu coloquei um trabucão na mão dele, velho. Aí ele tá usando... Porque ontem a gente tava na live lá. Eu fui testar, né? Aí eu fui testar a arma de dar tiro no bichão. Ficou da hora até. Ficou maneiro. Eu não tô vendo a gente pegar glider tão rápido assim no começo de expansão aqui não, galera. Mas qualquer coisa a gente encerra o vídeo. Tá ficando um vídeo um pouquinho longo de gameplay. É legal que tudo... Exatamente tudo que eu faço aqui é novidade. Nunca fiz nada. Então vocês estão vendo a reação no primeiro momento. Nossa, velho, eu não vou morrer aqui. Que bicharada, velho. Agora que eu explodi neles. Morreu o everybody. Nossa, perdemos o acampamento. Vai morrer todo mundo. Todos formam e fazem seus trabalhos. É um longo tempo até o dia-lo. Isso é certo. Manda todo mundo trabalhar. Informação e fazer seu trabalho. Porque é um longo... É um longo caminho até a luz do dia. Acho que a gente vai ser atacado, né? Lá, estamos... Já tá vindo o bonde. Tá um drinzão assim. Dando em área desse boneco fera, hein? Beleza. Quem mais? Quem mais? Quem mais? Os besourinhos aqui. A gente vai ser atacado só por aquele lado ali. Será? Não, mentira. Pra fazer um escudo pra proteger a gente. Nice. É muito dano em área, mano. É muito dano em área, mano. Com uns minions aqui. Ah, tá vindo... Tiro pelo outro lado. Mandar um lich. Come to the lich. Caraca! Ele manda uma onda de poder. Nossa senhora, jovens. Meio, amigo. Que loucura que é essa... Que é essa habilidade. Mais um. Mano, vai ficar vindo bicho até semana que vem. Ai, ai, também. Não tira não, também. Desvei. Só explodir. Ficou bom? Vocês viram que faz a outra... Eu acho que agora acabou. Agora vem um grandão aqui. Será que foi o meio? Estatando o nosso damage. Da hora que muda a cor da tela, né, mano? Quando você usa a habilidade de zona forte. Aí. Fende off the enemies of the attack. Nossa, mas aí... Puts, grilas. Chegou um boss aqui, cara. Que loucura. Tô bem. Tô bem, tô bem, tô bem. Acabou na minha forma especial. Será que eu já tenho skill do Elite? 35 segundos. Meio da, amigo. É! Cara, não tô tomando tanto dano, né? Então, beleza. E o cara tá fazendo um protection aqui. É só matar o bichão. Terminar esse ataque. Cara, começo de expansão louco, velho. Eu acho que conseguimos, hein? Eu acho que isso é um sinal. Ou é... Ah, o meu guerreirão, ó. Ou perdemos, né? Porque os caras tão... Putz, apareceu ajudantes. Nossa, o gráfico do vídeo é, ó. Ah, o Revenant. Ah, isso aqui é como se fosse a apresentação do Revenant, eu acho, né? Porque aí deve ter sido a primeira vez que ele apareceu. É a classe que você só pode jogar quando você tiver com a expansão. É legal, mano. É tipo um Monk, tá ligado? Olha lá, tá vendo que ele usa um... Uma faixa? As habilidades dele são bem bonitas. Eu mostrei naquele outro vídeo que eu fiz de Guild Wars aqui no canal. Será que a gente controla ele um pouquinho? Podia, né? Vamos fazer o teste. Agora a gente vai matar o boss com a ajuda do Revenant. Ah, não, mano. Eu também não acredito que eu tomei esse knockback no meio da pancada dele. Eu tô tankando! Cadê o lado do... Vamos lá, gasta tudo. Ah, a montaria dele tava dando knockback, né, gente? Cara, que louco esse começo de expansão, viu? Eu sei que eu tô um pouquinho afobado, né, fazendo conteúdo antes. Era pra eu upar primeiro, pra depois fazer isso. Mas, mano, eu preciso liberar esse glider, porque falaram que dá muito... É tipo, igual a montaria, né? É muita mão na roda. Vou dar um litizão aqui. Mandar aquela onda. Olha o dano que dá essa onda. Tipo, a barreirona, pra poder proteger nós. Queria saber quem que dá essa barreira, velho. Da hora, hein? Ser tipo, um suporte no time. E, gente, matamos. Boss finalizado com sucesso. Espero que você não se importasse de eu me juntar, comandante. Parece que você poderia usar algo mais rápido. Se você não se importar de eu me juntar, comandante. Você está vivo. Mas, onde você está? Esse cara, eu acho que estava perdido. Ó. É tipo, aquele cara do... A era do gelo, aquele... Aquele bichinho da floresta, lá que tem um tapa-olho. Pena, manos. Eu, infelizmente, vou ter que finalizar o vídeo por aqui, porque eu já estou atrasado para o trampo. Queria muito pegar um blader. Outros vão fazer tudo o que precisa ser feito. Alguém vai ficar aqui para poder... É... Deixar a área segura. É onde os Reavers pôriam para ir. E fale com alguns dos Reavers pôriam. Eles podem ter ouvido uma informação valiosa, enquanto eles foram imprisos. O único ruim, um bagulho que faz muita galera quitar desse game aqui, é, infelizmente, o idioma. Ó, estão ganhando uns... Isso aqui eu vou fazer de novo, quando eu chegar aqui com o meu guerreiro, né? Ó, liberamos. Mastery Point Earned. Onde que eu coloco esse Mastery Point? Glider Basics. A História é cheia de figuras legendárias, heróis, milhares, espirituais e monstros. Puts, é agora o treinamento do Glider. Fazer, vamos fazer, vamos ver se é rápido. Reward. Pegamos um negócio aqui. Tipo, tem que sair. É tipo, é tipo uma instância que a gente entrava para fazer, né? Da hora isso. Puts, olha o tanto de gente aqui, cara. Telaga. Será que eu já peguei o Glider? Agora nunca mais eu vou saber voltar naquela tela, galera. Um pedaço de gear indefinido que fica vindo para a gente. Um monte de sacolinha. Deve ser tudo para crafting, né? Tudo, tudo, tudo. H. H, just what you need, Mastery's. Glider Basics. Training. Putz, ainda vai faltar um pouco da missão. Earn your Glider Basics Masters to continue the history. O que que eu faço pra... O problema agora, mano, é descobrir onde que é a missão. Não tá mostrando nada aqui. Earn your Glider Basics Masters to continue. Cara, eu acho que eu... Será que eu tô com isso na bag? Não. Earn your Glider Basics... Tenho que falar com alguém, cara. Um acampamento. Aqui. Aqui, ó. Tem um ponto aqui. Available points. Não consigo utilizar o ponto, manos. Uau, essa é a qualidade de armadura. Muito obrigada. Seja um olhar. Vamos ficar travados nisso aqui, porque eu não consigo utilizar o ponto. Eu não consigo utilizar o ponto aqui, mas o Mordermoth reached up and tore us out of the sky. Tá. Masters. Não consigo clicar em nada. Rapaziada, fodeu. Mano, vou finalizar o vídeo por aqui, porque eu preciso trabalhar. Que pena, caras. Mas eu não sei, velho, o que fazer com isso aqui agora. Eu vou ficar o serviço o tempo todo. Aqui, ó. Eu tenho um ponto pra gastar aqui também. Eu acho que é só quando completa, né? Tô clicando com todos os botões possíveis e nada acontece. Se alguém souber o que eu tenho que fazer aqui, por favor, deixa nos comentários, mano. Não achei que isso me travaria. Ah, não consigo clicar. Como é que eu vou pôr o ponto se eu não posso clicar? Eu clico na quest. Earn your glider, man. Level 80. Tô level 80. Então vou pôr o kit. Quit this capture. Eu já fiz isso aqui, já fiz isso aqui. E agora eu tenho que fazer isso aqui. Earn your glider basics, master, to continue the history. Não é possível, mano. Take all. Esse aqui também? Take all. Ah, será que é isso? Não. Isso aqui é a build do... Eu posso mudar ali pra testar depois. Sorry, journal. Living. Isso é tanta coisa, mano. Olha, tem tudo... O legal disso aqui é que tem tudo certinho, né? Pra você poder ir liberando as coisas. É, guys. Quem souber, me avisa nos comentários o que eu tenho que fazer com isso aqui. Pra poder liberar esse glider, mano. Porque agora eu travei mesmo. Não sei. Será que eu tenho que falar com essa mina? Falar comigo. O que você tem agora na caba? Então, fechou. Pelo menos a gente fez as histórias. E, mano, que começo de expansão, hein? Foi muito louco. A gente se vê no próximo vídeo, galera. Se você quiser mais vídeo de Guild Wars 2, fala pra deixar aqui no canal. Que eu vou continuar trazendo. Vai ser muito bacana fazer esse conteúdo pra vocês. Porque eu tô me divertindo. Horrores. É nóis, galera. Valeu, hein? Forte abraço. A gente se vê no próximo vídeo. Não esquece de se inscrever se não for inscrito. Nóis.